Bom dia, bom dia a todos. Bom, caros amigos aqui da mesa, governadores da Serra, José Roberto, professor Rodrigo Mudrovich, professor Rodrigo Kaufmann, caros professores do IDP, caros alunos, jornalistas, é com muita alegria que nós hoje estamos aqui para dar prosseguimento a esse nosso projeto, análise crítica e reconstrução histórica da Assembleia Constituinte, 87 e 88, e dos seus momentos geradores. Nós, hoje, temos a satisfação e a honra de termos conosco o professor e o governador José Serra, o professor José Roberto Afonso, que vão falar de suas vivências no processo constituinte. Nós estamos, como sabem, engajados em tanto quanto possível fazer registros, desvendar e propiciar para aqueles que se dedicam à atividade acadêmica elementos de análise desse processo formador da Constituição de 88. Já tivemos aqui muitas pessoas que se envolveram diretamente no seu processo de fazimento. E eu passo agora a palavra ao professor Rodrigo Mudrovich, que fará considerações específicas sobre o desenvolvimento do trabalho até aqui e, em seguida, começamos os trabalhos. Bom dia. Nós gostaríamos também de agradecer a presença de todos. Acho que hoje, com segurança, é um ponto alto do nosso trabalho de pesquisa. Nosso trabalho se iniciou no começo do ano passado. Já tivemos a presença do ministro Chubin, ministro Moreira Alves, senador Bernardo Cabral, professor José Afonso da Silva, professor José Roberto Barroso. E hoje, com certeza, serão diamacantes nos nossos trabalhos. Eu pediria aos interessados em formular perguntas que nos enviassem por escrito, que encaminhassem para mim, que nós direcionaremos ao final dos debates, ao final das apresentações, as perguntas aos convidados. Passo a palavra agora ao professor José Roberto Afonso, que iniciará os trabalhos. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao ministro Gilmar Mendes a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, nessa casa do IDP, debatendo assuntos que, ao meu ver, são bastante relevantes. Para mim, também agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo a mesa com o professor José Serra, ministro, deputado, na verdade, só estou aqui porque, durante a constituinte, eu trabalhei na assessoria do professor Serra e também do atual senador Francisco Dornelis, em torno do que vai ser o foco aqui da minha apresentação, que foi as ações coordenadas na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Vou fazer uma apresentação curta, colocando quais, inclusive, até dividindo depois esses três temas, as questões que, para mim, foram mais relevantes e marcantes, porque eu acredito que acho que o mais importante aqui hoje é mais o debate, do que a gente só ficar aqui fazendo, uma palestra tradicional. O Rodrigo tinha destacado bastante que era tentar resgatar um pouco a experiência, no meu caso, de um técnico e de assessor na Assembleia Constituinte. eu acho que é importante, eu não sei se o PowerPoint, quem está na mesa não vai conseguir ver direito, só contextualizar, eu acho que não custa, principalmente, até porque a gente olha aqui uma boa parte da plateia, acho que não estava vivendo o momento da Constituinte. As mulheres todas não tinham nascido. Elas, sobretudo, não estavam, vocês não haviam. A Constituinte, o contexto em que foi realizada a Assembleia Nacional Constituinte, primeiro, o contexto político de redemocratização do país, a Constituinte é convocada como marco da restauração da Constituição no Brasil, e nesse contexto político vai ter muita influência para as matérias fiscais, esse processo de redemocratização era comandado, liderado pelos governadores, que eram os governadores que já tinham, os primeiros governadores que tinham sido eleitos diretamente, não custa recordar que o presidente da República na época ainda não tinha sido eleito diretamente. O contexto econômico era de hiperinflação, a gente vinha de uma sucessão de pacotes econômicos, tinha tido, na véspera da Constituinte, o pacote cruzado, depois ainda teve o pacote brecer. E o cenário fiscal era marcado por uma deterioração dos resultados fiscais, a carga tributária, desde os anos 60, nunca tinha sido tão baixa quanto era no ano de 88, e o cenário fiscal como um todo deteriorado com déficit e endividamento expressivo. não custa lembrar que um pouco depois da Constituinte a gente foi bater no plano Collor e todo mundo, acho que isso sim, todo mundo sabe o que que deu, o que que foi. O processo Constituinte, acho que é, o Rodrigo, acho que já abordaram, mas vale lembrar, teve três grandes fases, a fase das comissões, de trabalhos temáticos, organizados em subcomissões, que se desdobravam em comissão. O que nós vamos tratar aqui era a comissão 5, que vinha de três subcomissões. Uma comissão tratou de atributos e participação na receita, era presidida pelo deputado Benito Gama e relatado pelo Fernando Zé Coelho. A segunda subcomissão tratava de orçamento, que era presidida pelo deputado João Alves, relatada pelo deputado José Luiz Maia e a terceira do sistema financeiro, que era o presidente Cid Saboia, com o relator Fernando Gaspariano. Essas três subcomissões desembolcaram na comissão presidida por Francisco Dornelis e relatada aqui por José Serra. Um marco importante dessa comissão, ao meu ver, é que a estruturação e mesmo a redação que a comissão deu para a maior parte dessas matérias, tributo, orçamento e sistema financeiro, mas, sobretudo, tributo e orçamento, o que foi decidido na fase de comissão, que era a fase inicial, ficou até o final da constituinte. Vocês já devem ter aqui conversado um pouco. Você teve a comissão de sistematização, que juntou todas essas matérias e depois, quando chegou em plenário, a maioria, uma maioria, tendo em vista a aprovação posterior, que discordava do relatório da comissão de sistematização, aprovou a chamada emenda do centrão. A comissão de sistematização se dizia que tinha ido muito à esquerda, a emenda do centrão teria ido muito à direita, embora não goste muito desses conceitos, só para abreviar aqui. mas tanto a sistematização quanto o centrão em nada mudaram o que tinha vindo da comissão de finanças. Ou seja, nessas matérias, o que foi acordado na comissão de finanças prevaleceu. Um ponto também importante, na minha opinião pessoal, e eu digo isso também um pouco porque hoje ainda trabalho no Congresso Nacional, era uma característica do processo constituinte, era muita negociação até chegar a um acordo. A matéria só ia a votação em plenário tendo acordo e as pessoas respeitavam o acordo. Falar isso, acho que é meio óbvio, mas é que, infelizmente, hoje em dia, nem sempre os acordos são cumpridos. E eu, na verdade, não era interlocutor, eu era um assistente ali e posso dizer que acompanhava as negociações que se davam, no caso da constituinte, na liderança do PMDB, era raramente você ia para uma matéria a plenário que você não tivesse acordo. Principalmente, porque nós estamos falando de matérias razoavelmente complexas, como é a questão tributária, como é a questão orçamentária, e que dificilmente você consegue tratar essas matérias num debate, num fórum mais aberto, consegue tratar de uma forma ao meu ver, assim, mais aprofundada. Então, as grandes discussões se davam nas lideranças com a participação de todos os partidos. Na verdade, por várias vezes, a gente via partidos que tinham 10, 12 parlamentares, no meio da constituinte de 500 parlamentares, quando eles se posicionavam contra uma matéria, a negociação voltava em cima daquilo ali, porque o que se ia era acordado. As votações em plenário eram, em geral, em torno de uma emenda, que a emenda passava, depois se votavam várias emendas individuais, praticamente todas eram rejeitadas e só era aprovada a emenda do grande acordo. No sistema tributário, do capítulo tributário, como um todo, a única matéria que eu me lembro que, no plenário, que modificou em relação ao que tinha sido acordado, que a gente até estava comentando, por exemplo, foi a vinculação de metade do fundo regional do Nordeste para o semiárido. todo o resto vinha fruto de acordo com todos os partidos, com maioria, com minoria. Bom, eu não vou passar aqui todo o PowerPoint, eu só estou lembrando e estava comentando, quem se interessar, eu vejo que aqui tem muitos alunos por fazer estudos da época constituinte, tanto na página do Senado quanto na página da Câmara dos Deputados, você tem todos os documentos, os anteprojetos, os substitutivos, as emendas, as discussões em plenários, é um material muito rico que, ao meu ver, é pouco explorado. Bom, eu queria fazer os três, fazer os comentários pontuais e aqui já caminhar para encerrar porque a gente, não ouviu o professor Serra e o debate, sobre essas três matérias e, na verdade, é óbvio que eu vou simplificar, mas coisas que são muito, importantes são muito extensas e, acima de tudo, até como eu coloquei no próprio ponto, vou dar a minha opinião pessoal, não institucional. Sistema financeiro, na verdade, o sistema financeiro dessas três matérias foi aonde que se teve mais polêmica e, no final, a matéria que vinha sendo tratada junto com a de orçamento e finanças públicas, no final, não, no meio, na Comissão de Sistematização, se transferiu para a ordem econômica e o embate foi para a ordem econômica. Essa matéria, na minha opinião pessoal, foi dominada a grande maioria, óbvio que estou dando aqui uma opinião, houve uma tendência estatizante e populista dentro da Constituinte, que refletiu um peculiar arranjo que juntava os extremos. a extrema-direita com a extrema-esquerda se posicionava a favor de que nacionalizar e estatizar os bancos, tabelar a taxa de juros e aprovar anistia de dívidas contraídas basicamente com o Banco do Brasil, na verdade, era contraída com o governo. Então, era a direita endividada e ruralista fazendo uma aliança com a esquerda pré-muro de Berlim. Essas posições já tinham passado na subcomissão, a subcomissão, inclusive, se não me falo a memória, chega até a prever a nacionalização de todos os bancos na época. Quando se chega na comissão de finanças, como você não tinha maioria também para derrotar, não havia nem maioria nem para impor nem para derrotar, qual foi a tendência? Que, aliás, eu acho que é uma tendência reinante em vários outros aspectos da Constituinte. Quando você tem dúvida, quando você não tem uma tendência majoritária, você remete para a lei complementar. Então, tudo vai para a lei complementar. Então, tudo da matéria do sistema financeiro foi para a lei complementar. Quando chegou em plenário, essas duas alianças votam e se sobrepõem e aprovam o crime de usura, o tabelamento da taxa de juros e o crime de usura. Isso não era algo que vinha da comissão de finanças. Na verdade, acho que não estava nem na subcomissão. Vai aparecer em plenário e quando você olha, eu tenho um trabalho aí que está publicado, quando você olha os discursos e as votações em plenário de quem tabelou, quem foi a favor de tabelar a taxa de juros, são os mesmos votos que na disposição transitória aprovaram da humanistia das dívidas rurais. Ou seja, que era o endividado e muitos parlamentares eram os próprios agricultores e endividados. Nesse mesmo pacote de sistema financeiro vão outras coisas como auditoria da dívida externa, uma vedação para que poupança das regiões menos desenvolvidas sejam transferidas para as regiões mais desenvolvidas, que é exemplo do crime de usura que você não consegue, não se conseguia nem colocar em prática. Qual foi a consequência? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão e interpretou que os parágrafos estavam vinculados ao CAPT e que então os parágrafos que onde estava o crime de usura e as outras coisas não entrariam em vigor, não precisariam ser cumpridos enquanto não se aprovasse uma lei complementar que tratasse de todas as matérias que iam do Banco Central até ao funcionamento dos bancos. E depois foi apresentada uma emenda constitucional de iniciativa até do José Serra foi a primeira emenda constitucional aliás aprovada no governo Lula a emenda constitucional número 40 de 2003 que tirou todo essa matéria todo esse artigo era o 192 do texto constitucional o que ficou na constituição hoje que está em vigor hoje é só uma cabeça não um comando programático pragmático até diria o discurso lá o sistema financeiro tem que ser organizado para o bem do Brasil e a regulação vai ser ditada por leis complementares e você não disse especificamente o que é a matéria do sistema financeiro na verdade eu diria assim que um pouco os impasses que se teve em 87 e 88 você veio resolver de certa forma há 10 anos atrás quando se limpou da constituição e continua hoje inclusive em 2013 por um acaso até coincidência ontem na CAI lá no cenário onde eu estou foi entregue o relatório de um projeto de lei complementar para regulamentar o funcionamento do banco central hoje até um objeto de noticiário mas essa matéria do sistema financeiro sempre foi uma matéria polêmica agora também vamos ser sinceros quando a gente olha a condição as condições passadas as condições dos outros países do mundo ninguém trata sistema financeiro na constituição era uma excrescência que a gente perdão ineditismo que a gente teve em 88 de novo desculpe a opinião pessoal orçamento vou para o tributário e a gente acaba no orçamento eu pessoalmente acho até que o que se colocou o que a constituinte fez na área orçamentária foi a mudança estrutural mais importante no campo de finanças públicas só que ninguém deu muita bola aliás até hoje todo mundo fala em reforma tributária não se fala na reforma de orçamento foi a primeira vez que uma condição brasileira abriu um capítulo só para o orçamento orçamento era uma sessão dentro do capítulo do poder legislativo e agora passou a ser uma sessão autônoma na verdade é sobre orçamento e sobre finanças públicas como um todo basicamente estava voltado para a redemocratização e para a transparência do orçamento você teve instrumentos inéditos como a lei de diretrizes orçamentárias o plano plurianual separar o orçamento da seguridade social o orçamento de investimento das estatais separar as contas do banco central e do tesouro nacional e colocar as bases que vieram 20 anos depois motivar a criação da lei de responsabilidade fiscal inclusive até o meio da constituinte a lei complementar que regularia finanças públicas e orçamento chamava código de finanças públicas era até o que tinha saído no parecer do constituinte Serra depois o deputado Bernardo Cabral disse que não cabia na condição falar em códigos e optou por só colocar as remissões a lei complementar eu acho que nessa matéria nós tivemos avanços inegáveis a gente tem um reconhecimento internacional hoje agora em que pese tudo isso falta a regulamentação tirando a lei de responsabilidade fiscal a outra lei complementar que seria a lei geral de orçamento que iria substituir a 4.320 até hoje não não caminhou nada no congresso nacional a um grande desinteresse do executivo e do legislativo na verdade quando você não tem regras você cria as regras é um pouco o que está acontecendo no orçamento isso tem gerado uma série de distorções econômicas fiscais e até policiais depois acaba batendo tudo aqui na justiça no supremo o último comentário sobre a questão sobre o capítulo tributário especificamente esse capítulo na verdade ele constituiu uma reforma mas não uma mudança o sistema tributário nosso até hoje ainda é o sistema de 1965 o que se fez em 1988 foi uma reforma desse sistema muito mais norteada pela descentralização fiscal na verdade no início da constituinte se tomou a decisão mais fácil quem é que perde o governo federal até porque o governo federal ficou ausente da maior parte dos debates durante a constituinte então o pacto era o governo federal perde os estados municípios ganham e 90% do tempo da constituinte você ficou discutindo como que você dividia esse ganho entre não é só entre estado e município mas entre os estados e municípios o debate os embates regionais foram muito importantes em que pese isso tudo o sistema de impostos e impostos foi na minha opinião pessoal bastante modernizado você regularizou desde a questão da anuidade como combateu a cumulatividade eram cinco impostos únicos que foram extintos incorporados ao ICM na verdade no início da constituinte chegou-se a ser criado um IVA na subcomissão o ISS tinha sido extinto e você o ICM compreenderia mercadorias e todos os serviços mas depois os prefeitos reclamaram o ISS voltou mas a cota parte dos municípios no ICM que era 20 subiu para 25% por conta da extinção do ISS continuou então nós tivemos uma reforma tributária que muito mais municipalizou do que descentralizou a receita as consequências posteriores foi um aumento muito forte da nossa carga tributária aliás acho que nenhum país no ocidente em tempos de paz conseguiu fazer o que nós fizemos de 88 para cá e continuamos fazendo que continua subindo a carga tributária mas se melhorou a quantidade piorou a qualidade e sobretudo piorou a qualidade por conta da criação de um sistema paralelo de impostos que era o das contribuições na verdade toda a comissão fiscal ficou tratando de impostos e correu em paralelo a criação de várias contribuições hoje o governo federal vocês acho que já devem saber arrecada muito mais contribuições do que impostos então você tem toda uma jurisprudência todo um trabalho que foi feito em cima de impostos e as contribuições correram em separado bom para concluir meu comentário mais geral sobre esse processo de finanças da constituinte eu acho que foi um primeiro foi um processo muito rico eu pessoalmente acho que o que eu aprendi em dois anos de constituinte acho que dificilmente os outros 20 anos de congresso acho que no cobre os dois anos da constituinte é um processo decisório aberto e plural e nessas matérias fiscais eu pude participar já tinha colocado aqui foi objeto de muitas negociações e quase sempre com uma grande preocupação com as questões técnicas e sobretudo com a consistência das medidas quer dizer tinha uma lógica você podia até discordar mas as medidas tinham uma lógica entre si a reforma tributária ficou mais conhecida sobretudo porque o deputado Ulisses Guimarães destacou que era a face financeira da democratização do país mas eu acho que vários outros aspectos como a questão em particular do orçamento do processo de planejamento público nós demos muitos avanços na constituição de 88 agora falta muito regulamentação aliás eu estava reparando aqui nós já temos 77 emendas na constituição de 88 e todo mundo diz assim capítulo tributário orçamentário ninguém consegue mexer quando você vai contar o número de dispositivos de capítulo tributário que já foram alterados passa de 50 nós já criamos impostos já extinguimos aliás na constituinte dois impostos criados na constituinte um adicional estadual de imposto de renda e o imposto municipal sobre vendas e varejo foram extintos foram extintos para a criação de contribuições a impostos federais verdade que aconteceu de lá para cá ao meu ver foi um processo de recentralização do processo decisório e da arrecadação de certa forma era até esperado porque como você radicalizou na descentralização dos fundos de participação era inevitável que a União iria aproveitar as contribuições para criar um sistema paralelo mas de qualquer forma eu minha opinião pessoal eu acho que a gente teve bastantes avanços e ainda tem muitos grandes desafios a enfrentar na regulamentação obrigado peço desculpa por me estender só um parênteses que se eu tinha comentado com o Rodrigo acho que a apresentação vai estar disponível no IDP eu coloquei nos slides aí finais várias referências de trabalhos que eu tinha participado e nesses trabalhos meus tem várias outras citações bibliográficas quem tiver interesse em aprofundar as análises do tributo orçamento sistema financeiro na construção tem vários slides aí com essas referências bibliográficas professor José Roberto Afonso gostaria de agradecer a importante manifestação e contribuição para o nosso grupo de pesquisa e desde já reafirmar a grande satisfação de receber tanto o senhor quanto o orador professor José Serra que alia um conhecimento um sofisticado e maduro conhecimento econômico social do país mas também uma experiência um protagonismo político que certamente contribuirá muito para nossos trabalhos aqui no âmbito do grupo de pesquisa de maneira tal que é uma grande honra e um dos momentos mais importantes do desenvolvimento dos trabalhos desse grupo de pesquisa sem mais delongos gostaria de passar então a palavra ao governador professor bem eu gostaria de dar de fazer uma primeira apresentação mas examinando as questões que envolveram o trabalho da constituinte que em geral isso não é tratado eu diria que os três principais defeitos da constituição fora as virtudes são a prolixidade o caráter digamos assim programático e a prodigalidade fiscal e essas três condições elas só se explicam pelas condições políticas econômicas e sociais da época isso é muito claro quando nós nos debruçamos na análise de como a constituição foi sendo feita uma primeira condição da época que teve uma influência enorme naquilo que veio acontecer em matéria de texto constitucional foi o fato de que o Brasil emergia de cerca de 20 anos de regime autoritário com diferenças ao longo do tempo uma primeira etapa ainda sobre a constituição de 46 com algumas alterações de natureza ditatorial que isso foi até 67 mais ou menos 64 67 a nova constituição que foi editada pelo regime militar aprovada pelo congresso mas editada pelo regime militar um congresso manietado até certo ponto a fase mais centralizadora e fechada do regime que foi de 68 até meados dos anos 70 uma transição de 75 até 79 um período eu diria já bastante diferente que correspondeu ao governo Figueiredo que começou antes de começar perdão mesmo mas quando já ia haver a transição com a revogação do AI-5 portanto entramos numa nova etapa mas de alguma maneira as demandas da sociedade eram demandas mais reprimidas digamos assim variando a taxa de repressão segundo os períodos da ditadura mas o fato é que havia essa percepção de repressão mesmo quando algumas coisas vinham sendo atendidas por exemplo a questão da descentralização tributária quando nós começamos a constituinte já havia acontecido uma certa descentralização importante principalmente para estados e municípios e estados das regiões menos desenvolvidas já tinha acontecido até porque o congresso derrotou o governo numa emenda Passos Porto que era um senador se eu não me engano do Espírito Santo de Sergipe mas tinha um do Espírito Santo que foi importante eu era relator hein? não, não Pedro Calmon é da vinculação da educação e ele colocou em votação o fundo de participação foi elevado e já vinha acontecendo uma descentralização não se tinha os dados direito e a constituinte trabalhou com a imagem de 1980 digamos quando em 1986 a situação já era diferente mas de alguma maneira havia essa repressão a todo tipo de demanda dentro da sociedade para que dizer na área sindical na área de direitos sociais e tudo mais isto acontecia no momento em que a constituinte teve um ano de governo do governo Sarney não é? uma cirdala uma cirdala teve um ano do governo Sarney de 1900 e praticamente de 1986 e depois começou a constituinte então havia uma expectativa na sociedade de que a nova constituição iria resolver os problemas econômicos sociais do país e atender as demandas reprimidas o PMDB que havia ainda como MDB lançado a tese da constituinte ajudou muito nessa direção a constituinte será a redenção não é? esse é um fator crucial para entender o processo constituinte havia uma ansiedade e vendeu-se à população a tese de que a nova constituição representaria essa redenção do ponto de vista econômico social não das regras do jogo democrático direitos individuais etc que isso dava-se de barato o que aconteceria mas não era a maior demanda por parte das pessoas a maior demanda por parte das pessoas era salário aposentadoria serviços sociais de educação de saúde recursos para estados e municípios principalmente municípios e outros aspectos dessa natureza um segundo ponto marco que é um ponto de partida também para constituinte é o fato de que o país vivia sob superinflação o que é superinflação? o que eu mesmo defini na época é algo de inflação acima ou em torno a 10% ao mês ao mês hoje nós estamos aí num debate feroz a respeito do descalabro do processo inflacionário e o governo entra nisso entra nessa jogada tranquilamente com uma inflação de 5, 6% ao ano essa é a grande discussão o grande debate hoje isso era ao mês portanto este aspecto enfraquecia muito o governo o governo central existente que era do José Sarney e tumultuava a sociedade porque não há mecanismo de indexação que consiga compensar as perdas de uma inflação que chega a 10%, 20% no mês e que chegou no final na transição do governo Sarney para o governo Collor a 90% ao mês vocês podem imaginar o que isso significaria mas ainda um recrudescimento da inflação depois do sucesso espetacular a curto prazo do plano cruzado a inflação vinha a 10% ao mês 200% ao ano é um pouco mais de 10% ao mês e porque é acumulado mas é mais de 10% e foi feito o plano cruzado em fevereiro de 1996 não em 1986 e foi um sucesso congelamento de preços tablita como na Argentina que tinham feito o plano austral e uma estabilidade um aumento brutal do consumo e das receitas fiscais por quê? porque na medida em que elimina a inflação elimina o imposto inflacionário isso para as pessoas e do ponto de vista do governo a corrosão que a inflação exerce sobre as suas receitas então as receitas cresceram uma brutalidade eu me lembro que no caso de São Paulo o ICMS o ICM que não era não tinha OS cresceu em termos reais uns 50% naturalmente tudo isso foi gasto diretamente em aumentos salariais mas essa foi uma euforia do plano cruzado que naufragou em 1986 mais para o fim do ano depois da eleição é o tempo de se pegar boi com guincho por aí com helicóptero porque o preço da carne tinha subido estava tudo congelado então vão lá pegar os bois você imagina isso no meio de um processo eleitoral que é o governo mandando o helicóptero pegar boi para matar os bois e ter mais carne e combater o aumento de preços mas o fato é que isso naufragou naufragou de maneira espetacular porque quis fazer um cruzado dois que pressupunha reajustar os preços atrasados para ter o equilíbrio no outro nível toda vez que em economia você tem um processo econômico tumultuado que o governo procura fazer equilíbrio no outro nível vem a explosão porque não consegue em geral o equilíbrio no outro nível é o que dá é o gatilho que dispara o descontrole foi assim no Chile do Allende foi aqui depois do Cruzado vai ser assim na Argentina proximamente bem essa era uma segunda condição o governo fraco e a sociedade porque o governo com inflação de 10% ao mês é um governo fraco do ponto de vista do comando do país e uma ansiedade que vocês podem calcular nas pessoas pensa bem o que é 10% 15% ao mês como é que isso é reposto eu me lembro porque eu estava à frente da área econômica do governo de São Paulo que nós introduzimos o reajuste semestral depois o trimestral e numa nice numa boa não trazia problemas para as finanças por quê? porque a inflação corroía mais rapidamente por último ela corroia até ao longo do mês ninguém ganha ninguém consegue acompanhar o galopo inflacionário quando está descontrolado exceto aqueles que não dependem de rendas fixas bem uma terceira um terceiro fator que condicionou muito a constituinte foi a circunstância de que ela aconteceu antes da queda do muro de Berlim que foi em 89 e digamos o credo na época por parte daquilo que se chamava força de esquerda ou mais progressistas era o crédito era pré-muro de Berlim a crença pré-muro de Berlim que significava do ponto de vista prático no Brasil que na área política as três grandes linhas de orientação e de reivindicação eram primeiro uma reforma agrária bem radical segundo mais estado na economia mais estatização e terceiro expulsão hostilidade a capital estrangeiro esse era o crédito o credo da esquerda nos anos 60 quando houve o golpe e que chegou inteirinho inteiramente preservado no começo da constituinte e um quarto aspecto isso teve uma enorme importância nos trabalhos que se sucederam e um quarto aspecto que eu já a partir dele vou entrar dentro do processo mesmo de elaboração da constituinte da nova constituição foi o fato de que era uma constituinte não exclusiva com um governo que não era provisório como por exemplo na constituição de 46 constituição de 46 o presidente da república durante a elaboração da constituição era o presidente do supremo que a ele se entregou a presidência do país diga-se passagem depois se descobriu que ele era um fisiológico isso e aquilo só para o Gilmar não se sentir tudo mas era o tal do Linhares não é isso? e mas não havia um governo funcionando fazendo uma recapitulação na república que foi a outra constituição importante da proclamação da república a mesma coisa havia uma transição mas aqui não aqui havia um governo funcionando e uma constituição vigente isto esteve na origem de muitos conflitos ao longo da constituinte e acabou condicionando questões fundamentais isso é muito pouco analisado hoje em dia embora na época fosse objeto de muito debate muita discussão o que aconteceu no começo da constituinte é que se juntou um grupo do qual eu fazia parte mas havia muita gente os principais o principal guru era o Nelson Jobim que tinha sido eleito deputado pela primeira vez que era um professor de filosofia do direito e muito preparado com ideias criativas e um grupo grande que argumentava que a constituinte devia ser autônoma o que significa isso não era um problema de terminologia não que se deveria caminhar para que o plenário da constituinte emitisse atos constitucionais que teriam a ver com a própria ação do governo é uma coisa forte ou seja o poder estava na constituinte então por exemplo decreto lei o que é decreto lei é a medida provisória é igual a medida provisória com uma diferença o decreto lei aprovava por decurso de prazo em tese a medida provisória caduca por decurso de prazo tá certo na verdade a principal diferença entre decreto lei e medida provisória é essa e por exemplo normatizando os decretos leis enfim interferindo na ação governamental controlando diretamente as leis evidentemente o governo reagiu contra porque isso significava de alguma maneira caçar parcialmente o seu mandato que sob a constituição então vigente pré do regime prévio autoritário tinha sido eleito e que era a constituição vigente até até outra essa questão ela foi decisiva pra tudo aquilo que foi acontecer veio acontecer e começou desde logo não só com essa ideia dos atos constitucionais que no final deram em nada e eu não me lembro bem o nome mas depois se chegou a uma solução que foi posta no regimento interno que era uma proposta eu não me lembro o termo isso pode ser visto depois e que ficou no regimento interno que permitia ao congresso constituinte fazer alguma interferência mas não foi utilizado até porque a dinâmica da constituinte e a dinâmica do governo acabaram passando por cima disso acabaram deixando de lado mesmo porque o governo foi se equipando pra dizer de uma maneira eufemística pra poder atuar dentro da constituinte através dos instrumentos de intervenção que o governo tem de gastos de aí no caso da época bastante importante concessões de rádio e televisão etc o governo foi ganhando peso no plenário da constituinte mas o ponto de partida foi essa essa diferença essa divergência ela teve também um ponto máximo teve dois pontos máximos nessa questão da autonomia do congresso pra governar havia reuniões acaloradas a esse respeito até o Antônio Brito que tinha sido assessor de imprensa do Tancredo portanto era tudo que era Tancredo era considerado sagrado e o Brito se elegeu era repórter da Globo muito inteligente sabia verbalizar ele era o meio porta-voz de todo esse grupo o Brito posteriormente se elegeu governador um bom governador do Rio Grande do Sul mas como eu disse acabou não prosperando muito no decorrer dos meses o outro grande conflito que marcou tudo foi o da duração do mandato pela constituição vigente o Sarney tinha sido eleito melhor o Tancredo ele como vice de forma indireta por seis anos e ele reivindicava o mandato de seis anos que era a constituição que a constituição vigente dizia e na constituinte entendia-se que não era isso que era a constituinte que fixaria e havia posição inclusive individual do Mário Covas eu vou me referir a isso depois que era o líder do PMDB na constituinte que devia ser de quatro anos e aí ficou-se nessa nesse debate e nesse impasse a esse respeito e o governo sempre se equipando para efeito de interferir no trabalho da constituinte no que se refere a manutenção das suas prerrogativas garantidas pela então constituição de 67 que era do regime autoritário mas foi era a constituição vigente e isto inclusive liquidou o parlamentarismo na eu já vou já vou fazer menção a isso porque na constituinte partiu-se o ponto de partida foi sem nenhum texto prévio não havia nenhum texto foi formada uma comissão que acabou sendo com o devido respeito a pessoas importantes que a integravam folclórica uma comissão para apresentar uma proposta a constituinte que não foi levada em consideração uma comissão formada por juristas por amigos enfim e o presidente Sarney foi muito importante na formação dessa comissão e a comissão não deu em nada e fez também uma árvore de natal o que já era um prenúncio do que aconteceria com a constituição isso sem pressão das massas sem pressão de de futuros candidatos a isso ou aquilo e tal então é um trabalho que ficou de lado era chamada era Afonso Arinos era chamada comissão Arinos com o então senador Afonso Arinos um homem de muita história e que acabou e que acabou inclusive sendo um dos fundadores do PSDB por incrível que pareça bem mas então a a a constituinte teve que fazer primeiro o regimento já foi uma grande discussão nesse regimento o Zé Roberto falava do sistema financeiro só por curiosidade é óbvio que não tinha nenhum sentido ter uma subcomissão do sistema financeiro primeiro foi separada a ordem econômica propriedade etc e tal ficou separado da ordem fiscal chamemos assim porque tributação e orçamento tem a ver com a parte fiscal e no entanto se introduziu sistema financeiro por que? porque cada comissão precisava ter três subcomissões é um problema de simetria todas as comissões tinham três subcomissões e precisava ter espaço para colocar todos os constituintes que era toda a Câmara de Deputados mais o Senado que devia dar uns 500 490 e tantos parlamentares não é isso? não, não porque não tinha os estados não tinham oito os territórios só tinham dois ou três deputados não era assim hoje é 520 era só a Câmara né era a Câmara bem menor não, mas tinha o Senado e dava uns 500 e tanto o fato é que precisava localizar todo mundo e o regime tinha sido decidido era unicameral ou seja um senador votava tinha o mesmo peso que o voto de um deputado e aí puseram o sistema financeiro eu fui lá junto aos relatores combatendo isso não vai fazer sistema financeiro que vai dar bobagem onde é que já se viu uma construção é a única construção do mundo e de quaisquer outros planetas que eventualmente existam que tem um capítulo sobre o sistema financeiro vai ser pra dizer bobagem vai fazer bobagem vão querer regulamentar juros isso e aquilo dito e feito criou-se só por causa da questão da simetria que tinha que ter três todas tinham que ter três foi essa a razão ninguém acompanhou melhor do que eu isso porque eu antecipei aquilo que ia acontecer e fui lá pressionar os relatores do regimento inutilmente bem mas e depois como não havia nenhum texto bolou-se quer dizer imaginou-se fazer um texto a partir da própria constituinte elegendo ou escolhendo dentro dela uma comissão de sistematização que deveria então apresentar um texto pra o plenário da constituinte isso é o que se fez no regimento e que se procedeu dessa forma agora o que aconteceu no âmbito do PMDB isso foi decisivo houve divisão dentro do PMDB que começou com a contestação do direito do doutor Ulisses de presidir a constituinte por quê porque ele tinha sido presidente da câmara em 85 86 e foi Ulisses que inaugurou a possibilidade de reeleição do presidente de poder legislativo até então no Brasil isso não existia com que figura jurídica a ideia de que sendo outra legislatura zerava vocês podem ver pelo Brasil afora que presidente de assembleia legislativa ou mesmo aqui da câmara quando é de uma legislatura a outra se reelege se ele ficar lá ele se reelege porque ele tem todos os instrumentos de poder pra regimentar votos e se manter fazer acordos e tudo mais mas ele foi contestado nisso pelo que faleceu recentemente meu querido amigo Fernando Lira e uma eleição que o Lira teve muitos votos a contestação a isso perdeu mas teve muitos votos em compensação o candidato do doutor Ulisses a presidente a perdão a líder do PMDB que era a força majoritária devia ter as coisas da ordem era de perto de 200 do PMDB tem? 300 e tanto e o doutor Ulisses apoiou o atual senador Luiz Henrique nosso querido amigo também e o Mário Covas que tinha sido eleito senador por São Paulo disputou a liderança e ganhou tendo inclusive apoio das forças do PMDB mais ligadas ao governo Sanei para que? para se derrotar o doutor Ulisses porque queria derrotar é outra outra história olhando em perspectiva pode não fazer muito sentido mas havia uma disputa de poder porque o presidente Sanei assumira como vice num partido que era estranho a ele ele tinha sido presidente do PDS que era o novo nome da arena entrou de vice do Tancredo via PFL na ruptura o PFL foi uma dissidência do PDS que por sua vez era a continuidade da arena então ele não tinha uma base política de sustentação e havia uma disputa quem era o homem forte da república dessa maneira foi eleito um líder que não combinava muito com o doutor Ulisses que era o presidente da constituinte mas ainda entrou a questão de quem seria o relator eu na época não achei tão estranho mas depois eu vi como era estranho o novo método de escolha de líder adotado na constituinte era o meu primeiro mandato mas um líder de um partido ele tem poder para duas coisas fazer alguns acordos e olha lá de votação porque muitas vezes a bancada não segue isso e aquilo segundo nomeação de relatores integrantes de comissão nisso ele é soberano por exemplo quando veio a CPI do Collor eu era líder do PSDB que eu fui ao longo do governo Collor eu nomeei o deputado Tami que está lá acompanhou a constituinte inteira porque eu sabia que o Tami teria linha dura na CPI se eu quisesse ter uma linha suave indicaria outro deputado ele indicado por mim é óbvio que tratava das coisas comigo ele e o suplente dele está certo quem era o seu suplente o Sigmaringa se eu não me engano não é isso então é o Sigmaringa Seixas que é aqui de Brasília depois ele foi para o PT embora espiritualmente ainda seja mas então esse é o poder mas o Mário Covas renunciou a esse poder e fez uma eleição na bancada ora na eleição teve três candidatos o Bernardo Cabral apoiado pelo Planalto pode ver no livro do Saulo Ramos tudo o que eu estou dizendo aqui não é nada algumas heresias eu não estou dizendo aqui mas eu estou dizendo as que são mais públicas segundo era como eu dizia o Bernardo Cabral que tinha sido presidente da OAB derrotando o Pertence o Sepúlveda pertence numa eleição da OAB segundo o Pimenta da Veiga que era de Minas mas ligado ao grupo do doutor Ulisses e terceiro o Fernando Henrique em dois turnos o Fernando Henrique pegou o terceiro que aí atuou o paradoxo de Condorcet que foi um revolucionário da Revolução Francesa que evidentemente teve o pescoço guilhotinado todo bom revolucionário da época mas que era um matemático e o Condorcet tinha a teoria eu fui vítima numa eleição em 96 desse paradoxo que é o seguinte você tem três candidatos A, B e C A com B A ganha A com C A ganha os três juntos A pega em terceiro está certo ou seja o A é o segundo marido como eram os tucanos até um certo momento segundo marido ninguém se entusiasma demasiado ele fala não, se não for meu marido eu ficaria com esse é o segundo marido o Fernando Henrique era o segundo marido se tivesse sido só dois candidatos ele teria ganho né mas não se conseguiu convencer o Pimenta da Veiga a não ser candidato e aí o Cabral ganhou foi ele e o Pimenta para o segundo turno e o Cabral ganhou ora, no momento que ele ganhou ele passou a ser autônomo em relação a liderança do PMDB passou a ser autônomo porque ele foi eleito não era como o Tami na CPI do Collor porque se ele saísse da linha ele ia enquadrá-lo poderia trocá-lo etc nunca faria isso mas não era necessário mas em tese poderia-se fazer isso está certo e no caso não então criou uma outra entidade chamada Bernardo Cabral na Constituinte que era instável em matéria de textos do que ficava não ficava etc e a liderança do PMDB não o comandava não o comandava isso é importante ter presente para entender o que o que que acontecia bom acontece que a maior parte aí dividiu-se basicamente entre PMDB e PFL que era os partidos do governo que era um governo em 86 com o plano cruzado ganharam muitos parlamentares os dois juntos quanto tinha o Jutaí que sabe os números PFL mais PMDB tinha quatro quintos acho que dá então é é um indicava o presidente e o outro indicava o relator e tinha de outros partidos tinha ocasionalmente por exemplo no caso da subcomissão de sistema orçamentário de orçamento o presidente era do PDS o Zé Luiz ele era o relator ele era do Piauí era do PDS e foi o relator tinha também para partidos assim mas era pouca coisa acontece que a maior parte digamos a tendência dos relatores e presidente de comissão indicados pelo PMDB foi muito mais a esquerda por estratégia da liderança do que a média do congresso e a comissão de sistematização devia reunir eu não me lembro o número exato em torno de 90 parlamentares dela faziam parte todos os presidentes e relatores de subcomissões não era só mas fazia parte então de alguma maneira aquilo que era uma tendência chamemos seja lá o que for mas a esquerda tinha maioria na comissão de sistematização isso a comissão fez o seu trabalho mas foi se gerando uma carga oposta no resto da constituinte porque se se tem digamos 550 parlamentares e tem 100 numa comissão tem 450 que estão fora esses 450 por um ou outro motivo acabam se agrupando e formou-se o chamado centrão que aparecia como sendo a direita da constituinte e aí foram escolhidas algumas questões simbólicas para caracterizar o que seria a direita que foi basicamente em torno do assunto da reforma agrária em torno do petróleo e no sentido de permitir contratos de risco ou seja esse projeto de concessões e algumas coisas assim na verdade não foi tão profundo mas e o que o centrão fez o centrão elaborou um substitutivo completo da constituinte da nova constituição e aí a sistematização fez o dela foi rejeitado você ficou de lado ficou prevalecendo o do centrão que tinha a maioria do centrão faziam parte parlamentares se eu tivesse que lembrar da época por exemplo líder do PTB o Gaston de rio que teve muito o Michel temer que na verdade era deputado suplente assumiu porque alguém foi para o secretariado do Coércia na época mas estava lá alinhado no centrão e tinha gente de todo tipo no centrão e passou-se a votar depois em cima do projeto do centrão vocês vejam que tumulto do ponto de vista das regras que tinham sido estabelecidas o projeto do centrão o Zé Roberto escreveu no esquema dele que eu vi antes não conferi não eu olhei de passagem ele escreveu centrão mais liberal o outro menos liberal eu não acho não no Brasil não tem direita e esquerda em matéria de gasto fiscal há uma frente única contra o erário o Brasil não tem direita do ponto de vista não tem vocês já ouviram falar do Ronald Reagan há uma eu tenho que falar isso porque como eu digo as moças não tinham na época do Reagan suas mães ainda eram adolescentes e mas o Reagan ele aumentou o déficit público nos Estados Unidos vocês leem dá a impressão de que o Reagan a austeridade coisa nenhuma está certo mas digamos que nos pais anglo-saxões tem uma certa direita que quer controlar gasto público isso e aquilo etc no Brasil isso nunca existiu são pródigos da mesma maneira eu não vou citar nomes para dar exemplo de alguém que era considerado direita porque pode são pessoas vivas e pode achar que eu respeito e pode achar que eu estou pegando no pé mas prodigalidade era geral não havia essa diferença e na verdade o que eu estou querendo dizer é que as diferenças não eram tão profundas entende João como aparecia verbalizando na questão política aliás na parte orçamento tributação e finanças nós conseguimos nós conseguimos em modéstia a parte eu articulei isso porque era o relator desses capítulos o que a sistematização fez foi exatamente o que o Centrão apresentou porque nós negociamos teve que fazer concessões por exemplo municípios o Zé Roberto falou nós tínhamos a ideia de simplificação do sistema tributário então tem um único imposto ao valor adicionado no Brasil um IVA que fundisse o IPI o ICMS o ICM que passou até o S porque pegou impostos sobre serviços que não estão no município e o IPI o ISS e o ICM juntar tudo no imposto um IVA que é moda os empresários ficaram falando os economistas ganhando dinheiro fazendo projetos para empresários que isso vai e volta só que é evidente que era a melhor coisa só que esbarrou com barreiras intransponíveis a mais forte não foi a dos municípios a mais forte foi a da Zona Franca de Manaus porque a Zona Franca de Manaus se o IPI acabar acaba porque uma motocicleta da Zona Franca não paga IPI a motocicleta que vai ser feita em Minas e Gerais paga IPI logo se acabar com a se o IPI for o mesmo ou eliminar zerar o IPI a motocicleta de lá não se vende e isso bastou para eliminar a ideia da constituição rapidamente da fusão com o IPI mas voando a outra a outra questão dos municípios do ISS é que eles eram uma fonte de receita importante mas nós aumentamos criamos compensações como foi o aumento da cota a parte dos municípios de 20 para 25 a previsão do imposto de vendas a varejo que foi encolhendo para no final virar só de combustível mas era de tudo um sales tax como tem nos Estados Unidos que seria municipal e o aumento da participação em alguns outros por exemplo no ITR que só não foi para estados porque numa época no governo Sanei o Bresser Pereira o ministro da fazenda ele encasquetou que o ITR devia ser federal etc e aí tinha gente da Ministério da Reforma Agrária que achava que a Reforma Agrária perdeu um instrumento se o ITR fosse estadual a minha tese é que o ITR não servia para nada que era muito caro para arrecadar quando tem um imposto que é caro para arrecadar a receita não arrecada não arrecada então era melhor deixar para os estados mas aí era o nosso querido amigo de Pernambuco que morreu no acidente aéreo o Marcos Freire que queriam porque era instrumento para a Reforma Agrária embora não fosse e aí o ITR ficou federal mas às vezes as explicações são dessa natureza bem localizadas agora mas a pressão de municípios aí foi o Gaston de Rigue que era líder do PTB muito forte e acabamos prefeito de ter o projeto de poder aprovar no plenário e poder todo mundo endossar retirando essa ideia só que aí não deixaram voltar ao ICMS aos 20% e aí evidentemente houve uma redistribuição violenta para os municípios porque o fundo de participação passou de quanto? o FPM de 17 para 22,5 17 para 22,5 no imaginário dos constituintes era 11 que era o do AI-5 da época do Delfim mas era 17 passou para 21,5 22,5 estados 21,5 e ao mesmo tempo o ICMS engordou porque foram incorporados cinco impostos únicos que eram sobre combustíveis energia elétrica minerais enfim três impostos únicos mais dois foram cinco dentro do ICMS como o ICMS é um imposto a valor adicionado nós achamos que isso desoneraria a cadeia produtiva porque o ICMS gera crédito não é o caso de entrar aqui agora nessa análise mas era uma simplificação mas de toda maneira engordou se vamos pegar o Rio de Janeiro provavelmente 40% da receita do Rio vem de energia elétrica combustíveis e telecomunicações que antes eram só tributos federais em cima tudo isso era para compensar também mas não houve no momento em que se eliminou quer dizer que o ICMS do caso dos municípios passou foi mantido nada daquilo que tinha sido concedido foi posto para trás outra coisa é porque vendas avarejos não pegou etc que é outro é outro processo agora mas eu falava da questão da sistematização o fato é que o que que aconteceu em relação por exemplo ao parlamentarismo a sistematização apoiou o parlamentarismo e aprovou eu particularmente sempre fui um dos maiores defensores do parlamentarismo o próprio PSDB quando nasceu tinha no seu no seu programa parlamentarismo fui eu que botei não porque fosse posição minha só era consenso parlamentarismo e foi aprovado estava bem na na era a grande maioria da comissão de sistematização houve negociações políticas por exemplo Siqueira Campos que era um deputado de Goiás que queria criar o estado do Tocantins fez greve de fome realmente o Tocantins não estou fazendo aqui campanha eleitoral para ninguém mas o Tocantins foi criado pelo Siqueira Campos então o que que ele fez ele apoiou quatro anos de mandato para presidente e parlamentarismo com isso negociou com o Covas a aprovação do estado do Tocantins na sistematização criou-se o estado do Tocantins por causa do parlamentarismo e por causa dos quatro anos foi criado por causa disso é claro que na coisa dos estados havia um truque que eu descobri na época e que de alguma maneira impedi isso daí é que quando foi criado o Mato Grosso do Sul dividiu-se o estado de Mato Grosso na época da ditadura foi criado então é razoável uma coisa imensa tal um único Mato Grosso vocês imaginam os dois estados são grandes imagina aquilo lá juntos era o segundo estado o terceiro depois do Amazonas e do Pará mas aí o que que aconteceu pelo tipo de emenda constitucional aprovada toda a dívida do estado de Mato Grosso passou para o governo federal inclusive passivo de funcionários públicos os funcionários aposentados que eram pagos pelo estado e que a gente sabe que tem um peso grande na despesa tudo passou para o governo federal o governo federal assumiu todas as dívidas do Mato Grosso por isso é que veio a fúria de criação de estados repartindo o estado pré-existente por exemplo de Goiás por que que o pessoal de Goiás até o governador na época por que que apoiavam essa divisão porque eles iriam ficar sem dívida eu descobri isso e de alguma maneira forçamos aqui a regra não fosse essa quase deu para trás o estado porque aí perdeu o encanto porque você imagina o que é para um estado ficar livre do passivo de funcionários aposentados de todas as dívidas de tudo mais de alguma maneira freou-se o ímpeto por esse lado agora mas o parlamentarismo foi aprovado o Zé Richa que tinha criado um grupo que se reunia num convento fora de Brasília ele criou um grupo como é que chamava era ele a Sandra Cavalcante era multipartidário e esse grupo discutia todas as teses da constituinte e era multipartidário ia criando consensos não tinha nenhuma resistência formal e o Zé Richa era o comandante disso era um homem muito um homem extraordinário positivo construtivo e era parlamentarista e o Richa foi ao Sarney negociar o parlamentarismo e houve uma proposta que eles chegaram que era de garantir o mandato de cinco anos só que o presidente da república só que o primeiro ministro indicado assim que terminava a constituinte implantava o parlamentarismo e o ministro que fosse indicado para o primeiro ministro a condição que o então presidente Sarney punha era que ele seria teria estabilidade durante seis ou doze meses eu não me lembro ou seja o congresso não poderia alterar então ele teria um ano e quatro meses de mandato ainda né porque percorrendo o quinto ano a constituinte acabou em setembro né de 88 o mandato dele duraria até janeiro de dois mil de perdão de 1999 e até então teria um primeiro ministro pelo menos a maior parte do tempo que era uma proposta e só que isso não foi aceito pela liderança do PMDB não foi aceito é quatro anos ou nada resultado o governo juntou e derrubou o parlamentarismo então o parlamentarismo caiu por causa disso podia ter feito uma transição mas ela não aconteceu é incrível uma coisa desse peso como as vezes a gente vai na conjuntura porque que como é que um pequeno evento uma personalidade uma uma coisa que parece menor tem uma importância decisiva a melhor coisa que eu li a esse respeito por incrível que pareça já faz uns 40 anos eu espero não estar inventando vocês sabem que a memória inventa também coisas e as vezes eu atribuo coisas a terceiro que são minhas ou a mim coisas que são de terceiro mas o melhor que tem é uma autobiografia do Trotsky chama minha vida em que ele discute o papel do indivíduo na história que é muito bem muito bem analisado pois bem na verdade há um outro aspecto importante que vocês estão trabalhando no tema que foi a questão dos DVS destaque para votação em separado o que aconteceu as subcomissões eram pequenas por maioria por 11 votos você aprovava um tema uma tese depois indo para o para a sistematização e depois para o plenário para ela ser derrubada precisava ter maioria absoluta que era o quórum na Constituinte maioria absoluta ora então maioria de todos presentes ora com isso o que a subcomissão aprovou a chance de ficar na Constituição era imensa o Centrão se rebelou contra isso e aí obrigou a criar o DVS que é o que existe existiu hoje existe até hoje destaque para votação em separado que para o texto ficar ele precisa ter maioria de mais de 50% está claro precisa ter maioria de mais de 50% na verdade nasceu dessa briga o que é muito difícil ficar um texto que precisa ter basta você chegar e contestar claro que para fazer o DVS precisava algo como duzentas e tantas assinaturas o Mário Covas deu três para o PT porque o PT devia ter muito pouca gente na Constituinte e não tinha base para poder fazer apresentar a DVS mas o Covas deu a eles era líder do PMDB deu as assinaturas bom agora a questão como eu dizia de diferenças com relação ao projeto central a primeira da reforma agrária eu confesso que eu não tenho claro tudo que estava em questão mas era basicamente primeiro a respeito de função social da propriedade que o centrão queria que só fosse estritamente a questão econômica isso eles perderam porque na Constituição entrou função social da propriedade e ao mesmo tempo queriam indenização nisso eles ganharam e mas todo mundo apoiou por quê? porque é a tal da frente única contra o fisco que é emitir título da dívida agrária eu fui contra porque eu pensei bom vai ser um carnaval porque o chefe emite título não está gastando isso aumenta o déficit no futuro vai ser pago mas para o governo que está aí os preços de desapropriação vão aumentar porque tudo é título que é dito e fato o que aconteceu passou a ser um bom negócio às vezes ser desapropriado e foram feitos muitos negócios nessa perspectiva outra coisa por exemplo que o central implicava era com a universalidade do SUS mas que perdeu porque não era não era consensual nem na bancada deles porque a constituição a meu ver um ponto importante de avanço foi o estabelecimento da universalidade do atendimento médico de saúde antes tinha o INAMPS agora chama INSS o INAMPS então em tese uma pessoa doente ela não tinha direito de ser atendida ou era atendida no hospital das clínicas ou por uma santa casa ou se fosse do INAMPS ou seja trabalhador do setor formal está certo porque para ter aposentadoria ser do INAMPS era do setor carteira assinada e a constituição mudou isso passaram a ser todos os indivíduos a gente pode debater horas a respeito das implicações disso tudo e tal mas essa foi uma questão que voltou porque nós passamos a trabalhar com emendas ao substitutivo do central esse é que foi esse é que foi o método agora em matéria de questões críticas para o país como é o caso sindicalismo é o caso sistema eleitoral a nova constituição foi inteiramente conservadora ou até reacionária não mexeu nada e muito pelo contrário era muito fácil como é até hoje a CUT falar não imposto sindical acabar acabar o sindicato único por categoria isso e aquilo etc mas quando é na hora de votar não tem conversa isso é só para poder falar para o país e assim foi na constituinte apesar das posições diferentes de alguns como foi a minha como era na época do Fernando Henrique em relação aos sindicatos mas não não isso não foi não transitou na parte do sistema eleitoral não só não mudou como se cravou o sistema existente que está até hoje que esse voto proporcional que está em pauta sempre se discutindo etc e tem curiosidades por exemplo auxílio férias hoje se paga um terço das férias quer dizer as férias as férias passaram a ser mais caras sabe quem foi emenda do Gaston Henrique ele sempre fica feliz quando eu digo isso porque que era a vida do Centrão não essa matéria chamados direitos sociais que envolvem instrumentos pecuniários questão de gasto público etc Centrão não Centrão é tudo igual né a questão do 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 por exemplo da multa sobre o fundo de garantia né porque estava prevalecendo a estabilidade absoluta ou seja empregado de uma fábrica de bicicleta teria a mesma estabilidade que um juiz ou um promotor ou um fiscal da receita certo um auditor estabilidade absoluta total caso único no mundo mas estava então na negociação quem negociou foi um empresário o Luiz Roberto ponto que até foi chefe da casa civil do Sarney no final do governo foi ele que bolou a questão do fundo de garantia como multa não foi ninguém da esquerda fazendo isso aquilo e tal eu quero chamar atenção porque quando a gente olha em perspectiva é muito interessante de saber como é que as coisas aconteceram muito bem nesse contexto todo não é de espantar que a constituição tenha virado uma constituição programática ela tem um programa de governo ela não é regras do jogo uma tese que eu defendia até antes de ir para a constituinte quando era candidato a deputado que a constituição tinha que ser regra do jogo e não o resultado da partida mas prevaleceu a tese de resultado da partida então ela entrou em minúcias por trás disso há o que? primeiro essa desorganização que eu mostrei aqui problemas no PMDB sistematização isso e aquilo tudo isso foi aumentando a prolixidade segundo ela foi causa e consequência dos lobbies quando é que o lobby tem mais força? quando a constituição é detalhada porque quando é mais genérico o lobby pesa menos agora o lobby apareceu pelo detalhamento mas também foi uma causa do detalhamento esse é basicamente um efeito eu diria decisivo por outro lado para o deputado ou mesmo para o senador você tem que entender o seguinte ele tem mais interferência quando é uma emenda constitucional do que quando é um projeto de lei porque o projeto de lei tem que passar pelo executivo apesar de que o coro é menor tem que passar pelo executivo se for lei complementar então o coro é 50% é complicado a emenda constitucional não passa pelo executivo entendeu e o congresso no Brasil em qualquer país do mundo é sempre mais pródigo do que o executivo tem períodos que não é assim segundo o governo Lula foi mais pródigo do que o próprio congresso mas em geral executivos normais são menos pródigos e para o parlamentar então por tudo na constituição é melhor dá para detalhar eu acho que foi esta esta confluência de fatores que levou a essa ao detalhamento da constituição e a muitas coisas não resolvidas que entra na especificidade digamos da vocês vejam agora por exemplo em relação a empregadas domésticas que foi aprovado tudo mais ou menos em detalhe não foi só um mandamento normal seria vão ter tratamento igual dos outros assalariados na forma da lei não tem essa forma da lei por que? porque o congresso sempre quer manter a sua versão não estou fazendo juízo de valor mas é um dado objetivo bom sobre a parte fiscal propriamente dita nós temos eu acho que é interessante mencionar alguns absurdos que foram aprovados ou não aprovados mas que circularam muito e que também e tinha a ver um pouco também com o sistema de votação o José Roberto fez menção a um que era uma proibição ou seja está proibido transferir poupança de um estado menos desenvolvido para um estado mais desenvolvido é inacreditável mas isso foi aprovado o autor era um deputado do Pará Domingo Juvenil eu não sei ainda se ele é deputado de novo agora mas ele andou sendo candidato etc eu me lembro que eu fui caçado ele estava numa ilha do Pará mas foi aprovado porque eu dizia para o Dornelis que era o presidente da comissão eu era o relator tinha que examinar as propostas então vinha 300 propostas eu falei a cada 30 40 nós vamos perder por que? porque o pessoal vai não, não, não aí a turma pensa o que esse cara pensa que é? precisamos derrotá-lo em alguma coisa então derrotaram nisso que era um absurdo foi aprovado por sorte depois nós arranjamos para tudo cair dentro da lei que o Zé Roberto fez menção lei do sistema financeiro que eu próprio fiz questão quando o senador de fazer uma emenda eliminando o artigo inteiro só ficou o sistema financeiro na forma da lei isso foi embora agora convenhamos o seguinte como é que você vai impedir a transferência de poupança você vai em um avião tem 200 reais no bolso de um estado mais desenvolvido por menos desenvolvido e você tem que deixar sob custódia com a PM no aeroporto com entende? é um negócio inteiramente sem cabimento com bancos com isso com aquilo e tal houve uma outra proposta que quase passou que foi eu não vou nem dizer qual foi o estado foi proibir que se cobrasse imposto nesse estado aqui não cobra imposto não paga imposto federal vocês podem imaginar o que isso significaria aí os outros e o meu e o meu e o meu vocês podem imaginar o congresso com a rédea nos dentes nessa matéria vocês viram o que aconteceu com o Royals isso é nós ganhamos por pouco eu me lembro que tinha um Afonso Camargo que meu amigo que faleceu há relativamente pouco tempo o Afonso Camargo votou a favor eu falei mas poxa Afonso você não pode votar não mas é um estado tão pobre você está derrotando tudo e tal e foi assim os juros de 12% nós fulminamos já na há um dado que o Zé Roberto não mencionou mas ele deve lembrar disso bem o que nós fizemos na comissão a comissão ela não reuniu de cara reuniu as subcomissões nós preparamos os relatórios das subcomissões em entendimento com os presidentes e relatores tinha um caso que o entendimento não era possível fizemos uma conspiração e derrubamos o Mário Covas nunca conseguiu provar que eu fiz isso mas não tem provas mas o fato é que nós derrubamos e mudamos a relatoria né porque tinha um deputado que tinha ideias exóticas ideias próprias era um imposto só não era CPMF enfim eram umas coisas confusas e a subcomissão tinha importância então nós preparamos os relatórios se olhar os relatórios das subcomissões foram preparados em comum acordo naturalmente com muito debate a gente ia na fundação Getúlio Vargas e reunia todo mundo e debatia exaustivamente tudo e negociava agora os 12% caíram na subcomissão por articulação nossa você não pode cravar na constituição nível de taxa de juros real com o direito no mundo inteiro e no Brasil vocês podem imaginar o que que é juros real vai se passar a vida inteira não vai chegar ao entendimento sobre o que é juros real né e vai virar aquela coisa pirandeliana com ciência e vi pare a ciência e vi parece porque juros real a economia vai ah não deflaciona você imagina o que é isso do ponto de vista jurídico então mas voltou no plenário os 12% e foram aprovados voltou no plenário final e foram aprovados que depois fulminados também porque dependia de lei e fulminados pela emenda que suprimiu havia também uma emenda que ganhou só que nós mudamos o significado dela que dizia que o gasto federal tinha que se distribuir hein Zé Roberto não sei se você lembra dessa emenda com o Virgínio Távora tinha que distribuir segundo a população ou a área do estado hein não, não não era não mas enfim era uma coisa que dissertava sobre o gasto público e obrigava por exemplo é o seguinte a gente tinha que chegar e gastar em Roraima Brasília ia fechar porque como aqui estão os ministérios tem gasto público aqui mas não correspondia ao que as necessidades teria que pegar teria que pegar envolver empresas estatais teria que pegar a COZIPA que é na Baixada Santista e levar para o Amapá não é certo para ter uma distribuição isso foi aprovado mas depois ficamos negociando até esterilizar a emenda e estava lá na constituição está lá está ainda na constituição só que não se entende direito o que significa essa foi uma estratégia por alguma coisa incompreensível e bom agora o que que ficou mais ou menos direito nesses capítulos eu diria que no capítulo orçamentário talvez seja bom das questões econômicas é o melhor também é o que atraiu menos controvérsias e era uma matéria também mais difícil de entender nós cooptamos o governo também quando era o Brest e depois o Maílson no sentido de discutir o capítulo orçamentário que é uma coisa neutra né basicamente focalizados na ideia de não poder ter gasto sem despesa na constituição de 46 permitia isso então o orçamento aprovado era 11 vezes maior do que o efetivo hoje ainda existe o problema eu vou dizer porque mas não nessa dimensão e permitir a iniciativa parlamentar para criar despesas quando tem a receita ou seja ter emenda parlamentar ao orçamento que antes não existia e nós permitimos reabrimos isso que me parece um instrumento legítimo e necessário não permitir isso não está no capítulo orçamentário está em outro lugar não permitir a iniciativa parlamentar para criar despesa isso é frequentemente transgredido mas de alguma maneira também bloqueia muitas iniciativas eu na época meu argumento era para os deputados principalmente para os senadores dizer o seguinte se você tiver essa possibilidade a tua categoria a tua corporação que a maioria dos parlamentares são ligados a corporações vai te infernizar para você propor aumento todo ano e você não vai conseguir vai te infernizar você vai fazer coisas malucas é melhor você não ter esse atributo vai viver melhor assim esse argumento prevaleceu e isso entrou na constituição eu quero dizer o seguinte depois de algum tempo eu descobri que a maneira de manter o que estava ou querer pôr coisas novas era aí a reunião que o Bernardo Cabral fazia com seus relatores assistentes um grupo que ele nomeou no final eles reuniam de madrugada que é o meu forte meia noite para mim eu estava acesíssimo então eles estavam todos meio cansados mas tinha que ser assim e aí eu ficava patrulhando tudo que era matéria que tinha implicação de gasto isso aquilo em toda a constituição porque tem vários capítulos que tem uma questão importante por exemplo é a questão dos três poderes eu era e continuo sendo contra a autonomia financeira dos poderes do judiciário do legislativo com relação ao executivo então tinha que negociar porque é um absurdo autonomia chega lá vai gastando e quem paga isso então nós pusemos esse Gilmar foi até da minha autoria direta o que está na constituição dizendo foi a única negociação possível os poderes discutirão e porão o seu entendimento na LDO isso foi uma coisa que eu não me lembro quem era o presidente do supremo mas ele veio até a minha salinha para você ver que eram outros tempos hoje o presidente do supremo não vai quando tem a constituinte o jeito vai e ficou uma solução ambígua mas que pelo menos tem que ser aprovado no congresso e o executivo pode interferir por aí eu acho uma coisa inteiramente insensata a ideia de que tem autonomia financeira agora claro que a autonomia já existe na parte de reajustes porque isso tem implicação orçamentária mas aí é outra dinâmica que mexe e aí vem as isonomias e as vinculações a constituição ela aprovou a isonomia salarial para quem exerce a mesma função função parecida nos três poderes e isso é explosivo isso foi aprovado esse foi um dos mecanismos de maior prodigalidade fiscal existentes que é essa vinculação ou seja você está no congresso tem um salário se tem uma função equivalente no executivo no judiciário acaba puxando para cima sem falar das vinculações que é o um dos principais mecanismos de expansão de gastos e eu acho que esse é um ponto muito importante para se levar em consideração e hopeless até porque o judiciário batalha para isso e o judiciário é que resolve também constitucionalidade e não constitucionalidade então é praticamente sem esperança de que isso possa ser consertado agora nós proibimos as vinculações só que elas foram acontecendo a minha tese na constituinte era vinculação só por lei a constituição pode dizer mas leva para a lei eu fiz uma quando era ministro da saúde porque ficou tudo vinculado menos a saúde então passou a ser o colchão amortecedor das crises fiscais qual era a ideia vamos permitir mas levando para a lei a da saúde está na lei então você tem mais flexibilidade porque estando cravado na constituição não tem jeito a lei você pode modificar a lei o executivo participa e então o artigo sobre vinculações eu descobri uma coisa na constituinte Gilmar que para minha cabeça até então era novidade que a constituição pode dizer x e menos 1 sobre x pode dizer x e o simétrico do recíproco de x e que as duas coisas continuam válidas você proíbe vinculação e você estabelece vinculação na constituição isso é uma maravilha do pensamento jurídico e então tudo que entra é uma exceção ao caso e a partir daí elas acabaram realmente proliferando e tem aquilo que o Zé Roberto mencionou foi muito importante que o que nós fizemos na parte de finanças eu não sei nem se está no capítulo orçamentário eu acho que não acho que está em outro lugar permitiu fazer a lei de responsabilidade fiscal por quê? porque a lei ela disserta também sobre estados e municípios se não houvesse autorização constitucional não poderia e nós previmos que uma lei dessa seria necessária para disciplinar inclusive estados e municípios e a lei de responsabilidade foi baseada nisso um último aspecto é a questão dos fundos regionais que são muito pouco debatidos aconteceu o seguinte o o o Rio quando o Rio de Janeiro foi criado o estado do do Rio fundiu a Guanabara que era um estado com o estado do Rio e eles perderam fundo de participação dois pontos percentuais de fundo de participação que o o agregado Rio de Janeiro passou a receber menos e ficaram sobrando na época era o governo Gás depois entrou o Delfim eles usavam esse dinheiro para fazer miudezas no Brasil criar uma tal de Sarim Secretaria de Articulação de Estados e Municípios e dava um dinheirinho aqui e um dinheirinho ali na Constituinte o pessoal queria pegar isso e botar no fundo de participação e eu fui contra porque fundo de participação ia para receita de estados para pagar as correntes então em função disso criamos um fundo de desenvolvimento regional que só podia emprestar para setor privado que é o fundo existente hoje só que aí o centro-oeste não estava só estava o norte e o nordeste então como eles negociaram para ter eles tinham maioria na Constituinte as três regiões apesar de ter 40% um pouco de porcento da população tinha maioria então introduziram o centro-oeste e garfaram um ponto percentual do fundo de participação para introduzir o centro-oeste mas essa foi a origem do fundo que é uma coisa pouco curiosamente pouco citada e desde logo muito pouco controlada no Brasil esses são alguns comentários sobre história de como é que as coisas de fato aconteceram me parece que talvez seja de utilidade quando se pensa quando se faz análises jurídicas da própria Constituição que 99% dos trabalhos estão voltados a isso mas eu acho que a ideia de saber porque as coisas aconteceram desse jeito e não de outra maneira é muito importante para efeito histórico e até para a gente aprender como é a pensar o Brasil daqui para frente eram esses os pontos muito obrigado muito obrigado Serra muito obrigado Zé Roberto por essa belíssima manhã que nós tivemos aqui extremamente esclarecedora eu vou até pedir desculpas acho que se nós tivermos oportunidade Serra e Zé Roberto a gente poderia até marcar um novo encontro aí talvez para um debate talvez para perguntas porque certamente haveria muitas questões e abordagens que nós poderíamos fazer da nossa perspectiva acho que o que a gente tem ressaltado acho que é importante pelo menos fazer esse registro provisório é a despeito de todas as críticas que são feitas ao texto constitucional e aí aquela prova do bolo a posteriori o que impressiona e há pouco tempo eu falava até com interlocutores americanos já falei isso inclusive aos nossos alunos aqui é que essa constituição é a mais estável que nós conseguimos produzir pelo menos na vida republicana e esse é um dado que pelo menos merece algum tipo de exame já deixaria esse tipo de colocação para um próximo para uma próxima análise nós estamos vivendo o mais longo período de normalidade institucional pelo menos da vida republicana o ponto forte da constituição direitos e garantias individuais eu não falei dessa não é um dado importante que apesar dos desajustes que são notórios matéria de liberdade de imprensa constituição é uma salvação se dependesse só dos governos não seria assim sim e é extremamente então importante a própria independência do judiciário talvez na dimensão que assumiu mas o fato é que nós temos talvez esse dado importante tanto é que pesquisadores americanos hoje já estão curiosos com esse dado que é uma singularidade também na América Latina se nós olharmos por exemplo os experimentalismos institucionais que fazem com cortes constitucionais e cortes supremas nos vários países para não falar da Venezuela mas de Argentina e de outros países já veem que há uma diferença e é também curioso que as emendas constitucionais afora talvez aspectos relevantes do ponto de vista institucional como a reeleição elas não cuidaram desse chamado núcleo duro essa questão dos direitos fundamentais a não ser para reforçar por exemplo com a discussão sobre a maior a devida celeridade do processo judicial embora seja também o wishful thinking mas eu acho que é um dado importante mas eu iria propor que nós pensássemos num debate em que prepararíamos questões para aprofundar tópicos que foram aqui lançados eu gostaria realmente de agradecer aos colegas da mesa ao Rodrigo aos dois Rodrigos Rodrigo Modrovich e Rodrigo Kaufmann que tem coordenado esse trabalho agradecer ao Zé Roberto e muito especialmente ao Serra que se dispôs a uma boa parte a dedicar uma boa parte de sua manhã hoje na verdade toda a parte de sua manhã porque todos estevem envolvidos já em viagem e tudo mais para estar aqui conosco e falar antes do almoço que para mim é bem inusual e produzir e teve que levantar cedo também né para nos trazer essas interessantes informações muito obrigado a vocês tchau tchau Obrigado.